O Senhor certamente estará E eu vejo como impossível Pois o que eu disse, se tudo pode fazer Mas se você é abençoado Nasci para vencer E se o mundo não te dará a luz Compreendo o que se der ao que eu agir E se até mesmo chamar-te de louco Não devolvi-o se em frente Porque o que foi que o lugar que vem E alegre sempre deve-se viver Na solidão que é te apertar Feliz assim não deve-se cantar Não tinha um mundo só pra vegetar Tentou somente pra sobreviver O resultado de um grande projeto E o arquiteto me fez pra vencer Assim vai ser abençoado Nasci pra vencer Nasci pra ser abençoado E abençoado eu posso abençoar Aonde estender minhas mãos As bênçãos do Senhor certamente estarão Eu venho até o impossível Pois o teu esquecido Tu não pode fazer Nasci pra ser abençoado Nasci pra vencer Bacana, tá aí a participação do irmão Aldo Cantou Aldo Ferreira Com a participação do irmão Divino Linus Cara, cantam muito Que música bonita essa, né? Olha, é o seguinte Eu vou chamar intervalo comercial E na sequência a gente volta aqui Mandando ver Glorificando o Santo Nome de Deus E pra você que ligou a televisão agora Deus tem bênção pra você Acredita nisso? Então, espera só um pouquinho A gente vai rapidinho para o intervalo E volta aí E aí